O que é que você falou, cara? O que ele falou? Falou pra eu ficar quieta. O cara lá? Ele falou pra eu ficar quieta. Oxe, que folgado, caralho. Alguém clipe isso daqui pra mim? Mano, porque a mesma reação... Mano, eu falei, mano, eu vou passar a visão pra essa mina aqui, tio. Eu nem falei da voz dela dessa vez, eu falei. Mano, fica quieta, na moral, mina. Eu nem falei da voz, eu não falei que a voz era chata, que a voz era enjoada, nada. Tipo assim, falei. Ô, mano, fica quieta, tá ligado? Tipo, parça. Olha aqui, ó. Olha o que eu falei, ó. Ah, não, mina, pelo amor de Deus. Assim que se sentirem bem, pode se levantar. Ah, não, mina, pelo amor de Deus, fica quieta aí no papo, parça. Quê? Cadê o ruim? Fica na porta, doutor. O que você falou, cara? Nossa senhora, tipo... Mano, sinceramente. Aí, Peká, não zoa a mina. Mano, ninguém tá zoando, irmão. Se a pessoa não aguenta escutar um... Mano, fica quieta aí, mina. Ô, mano, para de jogar RP. Juro pra vocês, para de jogar RP, mano. Não dá certo não isso aqui. No papo, no papo, tá? No papo. Quem falou? Falou pra eu ficar quieta. O cara lá? Ele falou pra eu ficar quieta. Pô, que desnecessário, irmão. Olha, mano, se eu falar isso pra qualquer pessoa... Eu posso falar isso pra qualquer pessoa, mano. Desnecessário por quê? A mina tava falando igual um papagaio. Eu só falei, mina, fica quieta. Pô, você achou desnecessário, mano. Aí é sua opinião, tá ligado? Mas eu, da próxima vez que eu encontrar ela e ela estiver falando igual um papagaio de novo, eu vou falar, mina, fica quieta de novo. Nem falei da voz dela. Pô, pelo amor de Deus, velho. Esse cara dá de zero respeito. É que zero respeito, mano. Ai, meu Deus. É? Aí, clipe isso aqui pra mim. Esse é o mesmo cara do outro dia, muito provavelmente, gente. Se a mina não aguenta, não joga... É, mano, é RP, tchau. Se a mina não aguenta, que alguém peça pra ela ficar quieta, pelo amor de Deus. Num... Meu Deus. Ah, aqui foi a hora lá do Leleco, do Leleão. Eu peguei... Tem que a tropa da Leleão, tem que a tropa... Eu falei pro cara lá, mas atitudes que você acha cabíveis. Mas fique de olho que eu... Deixa eu ver que só se... Ela não rodou porque ela não falou nada. Ô, Vavá. Eu peguei... Eu falei pro cara lá, mas assim... Ô, Vavá. Você toma as atitudes que você acha cabíveis. Mas fique de olho que eu... Olha, isso já é a terceira vez, entendeu? Se ele for engraçadinho, entendeu? É, entendeu? Exato. Eu já levei pra cima. Não quero nem saber. Não, acerta você. Tem que saber que não é assim, né? Ah, é indelicado, sabe, cara? Tipo, você chega no lugar e a pessoa te manda calar a boca simplesmente pelo jeito que você fala, sabe? Meu Deus. Nossa, mandei calar a boca? Isso aí não se faz. O cara falou pra mim que minha voz é irritante e me mandou calar a boca. Nossa, mandei ela calar a boca. Ai, caramba. Ai, calia, cara. O que você ia fazer? Eu ia falar muito mais. Ah, então bom saber, porque quando falarem... Nossa, mandei calar a boca, gente. Não me lembra disso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não sabia, não. Vavá, ele não parava de cantar. Ele ficou meio ralado. Eu acho que o que mais é importante é a pessoa estar se divertindo, né? Independente. Ô, Vavá. Independente, é verdade. Está se divertindo. Independente, sim. Terminou, Maure? Maure? Ai. Amor, I love you. Vai para a E2. Não tenta contra a Turquia. Mas é uma família. Não tenta contra a Turquia. 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 Mas é uma família. Cul��hos. Culrás. Menores.